Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Notícia triste na música. Guitarrista Weasley Novais morre em acidente com ônibus da dupla Conrado e Alessandro. O músico tinha 26 anos de idade e havia dois anos que integrava a banda do sertanejo. No acidente também morreu Alessandro e mais quatro vítimas, totalizando seis mortos. O canal Márcio Novais e seus seguidores lamentam a morte de Weasley Novais e das outras vítimas deste acidente. Que Deus receba eles em seus braços e conforte toda a família e amigos.